Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha... 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 Música Se você gostou Serra, que é um cooa de pela Terra O mundo romei, romei para nem ara de casa Como um pouco das a minhas plantnicas Abir um cowom e de repado Coisa no Mário-Tstenho para declarar Dicaria Olha aí uma coisa a namoro Para medir É vermelho Mesmo 30 Mas não sei Música 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 Música